Olá, professores! Hoje nós vamos falar sobre como trabalhar com alunos que têm dificuldade de aprendizagem. É lógico que cada aluno é um aluno, então aqui nesse vídeo eu vou te passar 10 pontos para que você conheça melhor, entenda melhor e consiga traçar uma estratégia para trabalhar com o seu aluno que tem dificuldade. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais, há mais de 5 anos aqui no YouTube e você me vê também lá na Rede Minas, no Se Liga na Educação. Bom, em 13 anos é lógico que eu já passei por várias turmas e já tive vários desafios, vários alunos com dificuldades ou com defasagem, enfim. E aqui eu vou traçar para você um caminho em 10 passos para você trabalhar com o seu aluno com dificuldade de aprendizagem. Assim que o ano começa e a gente faz o diagnóstico, já começam as preocupações com alguns alunos que apresentam um desenvolvimento diferente do restante da turma. Então, a primeira coisa, professora, é que cada aluno é diferente. Então, não adianta eu te dar aqui 10 atividades para trabalhar com um aluno com dificuldade. Por isso é que eu vou te dar 10 passos, ok? Bom, feito o primeiro diagnóstico com a sua turma, você viu que tem um aluno, tem alguns alunos que não estão aprendendo, que não aprendem como os outros ou que não conseguiram, né? Não se saíram tão bem. O que é que você vai fazer para começar a ajudar essas crianças? O primeiro passo é aprofundar o diagnóstico, aprofundar a sua sondagem. Por que que eu digo aprofundar a sua sondagem? Porque quando você faz a avaliação diagnóstica, a sondagem da turma, você está verificando se a sua turma atingiu os pré-requisitos para desenvolver as habilidades desse ano que está começando, certo? Não é esse o objetivo? Verificar o nível em que as crianças estão para poder ir para frente? Quando você fez o diagnóstico da turma e percebeu que alguns alunos têm dificuldade, você só percebeu que eles não estão junto com os outros, que eles não desenvolveram aquelas habilidades. Ou seja, você sabe o que é que eles não sabem, mas você não sabe até que ponto isso acontece, né? Então, se eu estou no terceiro ano, aí eu faço o diagnóstico e eu vejo que tem, alunos na turma que não leem, não escrevem ainda. Então, eu preciso aprofundar o meu diagnóstico com eles para ver se eles não leem e não escrevem bem, eles não entendem, não conseguem fazer a prova, ou será que eles não conhecem nem as letras do alfabeto? Ou será que eles têm muita dificuldade até mesmo na fala? Ou será que eles só estão com uma defasagem, eles vieram de uma escola diferente, então eles não viram as mesmas coisas que os outros viram? Então, você precisa aprofundar o seu diagnóstico, aprofundar a sua sondagem. Vá atrás de tudo, vá testando até chegar no ponto que você vê que ele, que você já descobriu ali tudo sobre a dificuldade dele, tá? Então, estou no terceiro ano, a minha prova de diagnóstico é de habilidades do segundo, não é verdade? Então, com esse aluno que não conseguiu fazer a do segundo, eu vou voltar na do primeiro, eu vou voltar na educação infantil, até entender essa criança. Então, o primeiro passo é a gente se aprofundar no diagnóstico. O segundo passo é você saber que repetir as mesmas coisas, dos mesmos modos, não vai resolver nada para a sua criança, tá? Porque às vezes, né, esse aluno já passou por um primeiro ano, eu vou lá e repito tudo que ele já viu. Será que isso vai resolver? Pois é, ele já viu, né? Se ele não tiver passado por um grande problema ali, tiver sido privado de ver aquilo, então, a gente está sendo repetitivo. Então, a gente precisa de estratégia, a gente precisa desenvolver atividades diferenciadas, diferentes das que ele já viu, para que ele possa desenvolver o que ele não desenvolveu. Mas, quais são essas estratégias? Lembra que eu falei no começo que cada aluno é um aluno e nós precisamos entendê-los melhor? Bom, quando você aprofundou no seu diagnóstico, você foi procurando e trabalhando e entendendo tudo o que ele não sabe. Geralmente, o nosso diagnóstico vem daí, não é? Tudo o que a criança não sabe. E agora, você já sabe que repetir o que ela já viu não vai resolver para ela saber, certo? E o que você vai fazer agora? Você vai procurar entender o que essa criança sabe. O Elo de Mila, mas o que ela sabe, o que ela sabe, ela sabe. Eu preciso trabalhar com o que ela não sabe. Ok, mas quando você descobrir o que ela sabe, você vai ter a oportunidade de entender como ela aprende. Então, às vezes eu falo assim, né, criança, qual que é a matéria que você sabe? O que é que você gosta? Sim, se você é bom na ciência, eu sou bom porque a professora manda desenhar no caderno. Ou então, eu sou bom na educação física porque eu gosto da... E aí, você vai investigar o que ela sabe para saber como ela aprende. Se ela aprendeu a ciência, porque na ciência faz muita ilustração, bora fazer ilustração em português e matemática? Se ela aprendeu mais da história, porque a história é narrativa, ela é mais ouvida, então essa criança talvez aprenda melhor por explicação. Vamos transformar tudo em narrativa para ela? Aqui depende de como a criança aprende, né? Às vezes ela não está bem no português, mas ela é ótima na matemática porque ela é super objetiva. Então, nós vamos tratar o português da maneira mais objetiva que a gente puder. E a gente vai traçando estratégias a partir do que ela aprendeu. Ela aprende. Ela aprende. Então, o que é que ela aprendeu? Nós vamos partir daí para levar essa estratégia, esse modo de aprender para aquilo que ela não sabe fazer. Ok? Então, avaliar as facilidades da criança é outro passo, tá? Então, mais um passo é você avaliar as facilidades da criança para entender como ela aprende e aí poder trazer recursos para a criança. E agora o próximo passo, né? É a questão dos recursos. A criança com dificuldade de aprendizagem, ela vai precisar de mais recursos. Então, ela vai precisar de mais material concreto na matemática, ela vai precisar de mais ilustração, de mais apoio visual na língua portuguesa, ela vai precisar de mais experiências, mais vivências em geografia, história, ciência, matemática também, português também. Então, essa criança precisa de mais recursos. Quanto mais lúdico você tornar, quanto mais recursos diferentes você trouxer, mais ela vai se desenvolver. E onde que você vai procurar esses recursos? Nas facilidades que a criança te demonstrar, tá? Naquilo que ela consegue fazer. Aí você diz assim, não de melhor, não faz nada. Mentira. Faz sim. Nem que seja uma coisa lá fora da escola, ela faz. Tá? Eu já tive alunas, por exemplo, que cozinhavam super bem sem saber ler. Então, vamos buscar daí. Vamos buscar na cozinha, então. Tá? Então, recursos, né? Trazer recursos. Trazer quebra-cabeça. Trazer... Nossa, aqui no canal a gente tem assim, vídeos e mais vídeos e mais vídeos, 50 jogos com material super barato, né? Então, a gente tem isso tudo aqui no canal e você pode procurar esses recursos aqui também. Outra coisa, dando uma pausa aqui, antes da gente passar para os próximos passos, é você apoiar o seu planejamento no desenvolvimento de habilidades e não na transmissão de conteúdos. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, que vai beneficiar os alunos que têm dificuldade e os que não têm também, eu convido você a estudar comigo no curso de BMCC. O link tá aqui na descrição do vídeo. Lá a gente tem um passo a passo de plano de aula, onde a gente desenvolve um método de muita vivência, de colocar o lúdico no lugar certo dele, para a gente desenvolver sistematicamente também, né? A sistematização do conteúdo, das habilidades, consolidar mesmo os saberes. Então, eu te convido, lá tem planner do professor, lá tem grupo exclusivo para você tirar suas dúvidas comigo, eu te convido a vir estudar com a gente. Bom, mas vamos continuar. Existe um ponto físico, um ponto muito concreto para você trabalhar com suas crianças. Olha, você já descobriu qual é a dificuldade, quais são as facilidades, você já sabe que repetir não basta, você sabe que tem que trazer recursos diferentes. E você precisa colocar essa criança perto de você. Essa criança precisa ficar perto de você na sala de aula. Então, os primeiros lugares, aqueles em que você mais... Ah, Ludmila, mas você fala que os seus alunos sentam em semicírculo, que você nem senta eles em fila. Sempre que é possível que a sala cabe, eu faço um semicírculo. E o meu aluno com dificuldade, ele vai ficar aqui, ó, nas duas pontas, perto de mim, onde eu acesso rápido, onde eu presto mais atenção nele, onde ele tem mais acesso a mim, tá? Então, mesmo que não seja filas, coloque esse aluno mais perto de você. Outro ponto que vem aqui, né, de encontro com esse aluno sentar perto de você, é o seguinte. A gente pode e deve fazer agrupamentos estratégicos dentro da nossa sala. Existem agrupamentos que vão colocar um aluno que tem muita facilidade pra ajudar um aluno que não tem, que tem dificuldade. Eu, na maioria dos casos, não gosto desse agrupamento. E eu vou explicar. Calma aí que eu vou explicar, não fica brava ainda não. Geralmente, esses alunos que sabem muito, são muito beneficiados com esse agrupamento. Porque enquanto eles ensinam, eles fixam melhor o que eles sabem. Eles vão desenvolvendo uma autoestima muito bacana. O senso de colaboração é muito legal. Mas, se o meu aluno tem dificuldade de aprendizagem, talvez ele não aprenda com outro colega. Tá, às vezes a linguagem deles é parecida e ele pode até ajudar. Mas, o seu aluno não tem didática. O seu aluno é aluno, é criança. Ele sabe, mas ele não sabe ensinar. Então, há alguns casos que isso dá muito certo, que isso é muito legal. E há alguns casos que isso dá uma enganada. Porque o aluno tá com atividade feita, mas não aprendeu. Ele tá com atividade feita porque o outro ajudou, mas ele não ajudou de uma forma que ele aprenda. Você conseguiu pegar aqui o que eu tô te falando? Então, é o seguinte. Em alguns casos, funciona assim. Colocar um aluno muito adiantado com um mais atrasado. Mas, eu prefiro colocar os alunos aqui. Eu estou te dando uma sugestão, né? Não é uma regra. Mas, eu prefiro, nas minhas salas de aula, Colocar as crianças que têm dificuldades juntas umas com as outras. E mais perto de mim. Num grupo onde eu posso dar atividades diferenciadas pra elas. Num grupo onde eu vou dar mais atenção durante a aula, Porque essas crianças são mais dependentes. Então, geralmente, eu faço sim o agrupamento. Trago elas mais pra perto de mim. Eu dou muito aqui o exemplo, assim, do filme da Turma da Mônica, Que a gente assistiu. Então, a gente assistiu o filme da Turma da Mônica. Os meus alunos, era o primeiro ano. A turma tava estudando o Floquinho. Flo-qui-nhô. São três sílabas difíceis. Só que a turminha do meio tava estudando o Bidu. Bidu também é uma personagem. Bidu é um nome mais simples. A gente tava fazendo exercícios completamente diferentes, Num contexto igual. E isso era possível por quê? Porque eu agrupei as crianças com mais dificuldade num lugar. E os demais estavam trabalhando, né? Dentro do mesmo contexto, uma atividade diferente. Então, eu gosto de fazer esse agrupamento dessa forma. Outro passo. Determine novos objetivos. Se eu estou num terceiro ano, Os meus objetivos nas minhas aulas, Os meus objetivos nos meus planejamentos, São desenvolver as habilidades do terceiro ano. Aqui, gente, pode ser um quinto, pode ser um primeiro. Eu tô só no exemplo, tá? Mas, se eu tenho um aluno com dificuldade, Que eu já vi que ele tem, né? Uma defasagem grande. Pra esse aluno, eu tenho que determinar novos objetivos. O objetivo ainda é que ele atinja as habilidades do terceiro, Mas antes de chegar lá, ele vai passar pelas do primeiro, pelas do segundo. Então, determine novos objetivos pra esse aluno, Pra que ele não fique frustrado e desista de aprender. Desista das atividades. Então, pra você e pro seu aluno, Vale também para os pais, pra família dele, Determine novos objetivos. Olha, nós vamos chegar lá, Mas nós vamos passar por aqui, por aqui e por aqui. Assim, você vai conseguir levar esse aluno, Conduzir esse aluno com mais tranquilidade. Investigue a causa. Aqui, eu vi falando disso, né? A Ludmilla queria ser detetive, Ela não queria ser professora, não. Investigue a causa. Aluno tem dificuldade, por quê? Ah, quando ele tava no primeiro ano, Trocou de professora demais, a gente mudou de cidade. Ah, entendi. Então, é só a gente trabalhar de novo. Não, nunca aconteceu nada. Mas a gente tem na família alguns casos. Então, vamos investigar o que são esses casos. Ah, aconteceu que ele ficou doente. Ah, não. Então, foi um atraso, foi porque ficou ausente. Investigue a causa. Por quê? A causa vai te ajudar a achar a solução. Não é que você vai investigar a causa Pra pôr um fim na história, não. Ah, ele... É dislexia. É dislexia, vai aprender. Não, não. É dislexia. Como é que a gente trabalha com um aluno disléxico? Ah, é uma deficiência intelectual. E como é que a gente vai trabalhar com um aluno de deficiência intelectual? Ah, não. É só uma defasagem mesmo, Porque ele ficou um ano fora da escola, Porque ele tinha quebrado o braço E teve que fazer muita cirurgia e não voltou. Então, como é que a gente trabalha com defasagem? Investigue a causa. Às vezes, gente, é tão simples. Às vezes é porque o aluno não está enxergando, Precisa de um óculos. Às vezes é porque o aluno não está escutando, Precisa de um aparelho. Às vezes é porque o aluno está com medo, Sofreu uma perda. E tudo isso pode ser trabalhado de alguma forma. Ou dentro da escola, com metodologia, Com dedicação do professor, Ou com tratamento. Ah, não é psicológico. Então, vamos fazer um tratamento psicológico. Aí você vai encaminhar a família para fazer isso. Então, investigue a causa. Isso é importante. Tanto em casos de dificuldade de aprendizagem, Quanto em casos de indisciplina também. Investigar a causa é muito importante. E para terminar, né? Para terminar aqui os nossos passos. Não para começar o trabalho, né? Mas para terminar os passos. Comemore cada conquista e prossiga. Então, você determinou metas diferentes para esse aluno. Objetivos diferentes, não foi? Para facilitar a caminhada dele. A cada meta que ele atingir, comemore. Comemore bastante. Comemore com os pais. Comemore com a criança. E prossiga. Vá para a próxima meta. Afinal de contas, essa criança tem pressa. Então, só para a gente se lembrar. Olha só. Cada aluno é um aluno. Aprofunde a sua sondagem. Não basta repetir. Descubra o que ele sabe. Porque descobrindo o que ele sabe, Você descobre como ele aprende. E a partir do que ele sabe, determine novos recursos. Tá bom? Aluno com dificuldade, senta perto do professor. Agrupamento. Eu sugeri para vocês o que é que eu acho mais legal. Determine novos objetivos. Investigue a causa. Comemore. E avance a cada etapa conquistada. Aqui são dez passos para você trabalhar com um aluno que tem dificuldade. Que vão te ajudar a tirar esse aluno do lugar que ele estava e levar ele para um ponto mais avançado. Ainda que ele não consiga alcançar a turma, ele vai sair da sua turma, sair daquele ano, melhor do que ele entrou. E o importante nesse caso é isso. Eu espero que o vídeo tenha ajudado você. Se você gostou, curte. Compartilha com outros professores que estão passando por isso também. Me segue lá no Instagram que eu coloco outras dicas, que eu coloco passo a passo. Eu coloco outros conteúdos lá e lá você também consegue conversar comigo. Um grande beijo e até a próxima. E até a próxima.